Olha lá o Wellington e a proteção que ele usa na mão direita Arremesso cobrado, Thiago Silvi, brigou pela bola na grande área E a chance tocou pro Rafinha Passoli, o gol do Denilson Goooooooool Do Alba Coisa do corte de ter finalizado Didi, André Castro Tentou escapar aqui o Denilson e conseguiu Escapou do Souza, vai pra área Derrubado Ó, tá cometido pelo oito do São Wesley trazendo o Palmeiras pro ataque Partiu o Leandro na ponta Deixou a bola curta pro Valdivia Pro Wesley, bom toque, tá de frente Foi desarmado Chegou firme, desarmado Tomando a bola o Denilson E já parte pro ataque, ó Boa jogada individual, hein? Pedala a frente do Mazinho Olha aí, bonito o lance, hein? Trocou a bola pro Tietê O chute rasteiro, bola desviada Espalma o Fernando Pras Foi pro lance O Caion, ele tava Do Kardec, sai tocando com habilidade O time do Valdax Olha o Tietê O cara a marcação Passou pelo Lúcio e tocou no meio Olha o bom toque do Denilson Thiago Silvio abriu pro Carlos Magno Tá livre no bico da grande área Arriscou o chute Carimbou a marcação do William Matheus Ó o rebote pro Francis Tietê Chega o Valdax Tietê Castro Ali o João Paulo O Caion deu espaço Ele achou ali o Denilson Dominou o Denilson Fez o levantamento É pro Caion Condição de impedimento No ataque Do Aldax Veja aí Levantou o instrumento João Paulo João Paulo Denilson Levantamento Pro Nenê Bonilha Pro Nenê Bonilha Dominou com dificuldades Mas tinha condição de impedimento Ali o camisa Chamando o Nenê Bonilha Na esquerda Ele desceu Mas ele Fez o break Entregando pro Denilson Pisa na bola Entrega pro João Paulo Tem Camacho Tem Camacho Tem Denilson Denilson Dá um tapa Já se livra ali No Edson Ratinho Tocou na esquerda Pro Nenê Bonilha Vem o Morato Na cobertura Que o árbitro Marcando a falta No ataque Camacho O camisa Seis é André Francis Velica Denilson Outra vez pro Velica De novo Denilson Vem tocando a bola Ali no lance Velica Bateu o golaço Gol O futebol Está voltando Pra casa Vem de novo O time do Naldax Denilson Passou pedindo E recebeu Velica Boa bola Velica Dentro da área Faz o cruzamento Pro canhão Deixa passar Thiago Silvi Gol Thiago Silvi E dois do Henrique Estes os gols do jogo Aqui no estádio José Liberati Na cidade de Osasco O Valdomiro Não consegue nem andar Foi retirado Ele vai ser carregado Acho que Acredito eu Pro vestiário Porque não consegue andar O problema é sério E o Tony toca Ali com ele Magrão Chega ali Na matação Total Cara Esmagna Coisa linda E caneta Deu pra cima Do William Magrão Vem de novo O time do Aldax O passe da frente Pro Thiago Silvi Tem do lado o Mateuzinho A bola era pra ele O passe foi curto Agora na hora 40 Caminhamos pra parte final Do jogo 1 a 0 0 pra marcar Cagou do Ademir Lá vem o Aldax Denilson Prendeu Tocou no fundo Pro Nenê Bonilha Levou na marcação Boa jogada Cruzamento Essa saída Cidade pelo meio Iuri A jogada pra ele Iuri entrou Cara a cara Com o goleiro Vai fazer o segundo Bateu GOOOOOOOL A jogada pra ele E aí ? Bateu A lavor ship